Fala Arki, tudo 100% com você? Hoje nós vamos mostrar como desenhar uma arquitetura com base em um case e esse foi um pedido feito lá na nossa plataforma, no ArkiOne, por um dos membros da nossa comunidade. Bacana? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornar em arquitetos experts na área de TI. E fica o convite de você seguir o meu perfil ou de se inscrever no meu canal, dependendo da mídia que você estiver assistindo a este conteúdo, porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e para que você consiga acompanhar a sequência de vídeos que eu estou lançando. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Arki, então esse conteúdo é baseado em um documento que o Glauber Marcelino da Silva, um dos nossos membros na comunidade do ArkiOne, mandou pra gente, tá? E pediu um conteúdo. E nesse documento é o que nós vamos dar uma olhadinha hoje, tá? Nós vamos passar ali pela parte de negócios e pelas premissas que ele mandou pra gente. Nesse contexto, como é que nós vamos fazer pra definir essa arquitetura? Nós vamos entender o negócio, né? Nós vamos dar uma dissecada ali no material que ele mandou pra gente. Vamos identificar os requisitos de arquitetura, isso a gente vai fazer neste conteúdo. Na sequência, a gente vai fazer um desenho em alto nível, vai ficar pro próximo conteúdo. Eu vou demonstrar já um desenho feito, né? Como que ficou essa solução em alto nível. E depois nós teremos mais um conteúdo falando sobre o que é possível fazer pra melhorar este desenho. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no material que o Glauber mandou pra gente. Então, este aqui é o material que o Glauber mandou pra nós. E aí o que nós temos por aqui? Ofertar um produto entre consórcio ou financiamento de veículos, baseando-se no perfil, no comportamento do cliente, nos canais digitais. Ele tá falando quais são os canais aqui. Chat, e-mail e banners. E ele também tá falando, né, que ele deseja que essa oferta seja feita com base na sua geolocalização. Então já deu pra sentir que nós temos aqui muitas integrações. Integrações entre a parte de e-mail, a resposta, né, o comportamento do nosso usuário no e-mail. E também, né, obtendo a geolocalização também. É uma integração que nós vamos ter que ter aí pra ter esses dados, beleza? Então daria pra dizer aqui de cara que nós temos um requisito aqui. Vamos chamar ele de RA01. Integrabilidade, tá bom? Então precisamos ter integrações aqui, precisaremos tratar de integrações. Bem, na sequência nós temos aqui as principais funcionalidades. Aí nós temos aqui a oferta, né, as ofertas devem ter uma jornada de criação e exposição near real time. Ou seja, eu não preciso ter isso aqui em consistência forte, eu posso ter uma consistência eventual, tá? O que leva, nos leva, né, a um pensamento aqui de poder obter os dados e trabalhar com esses dados de forma assíncrona. Bem, daí nós temos aqui, as ofertas serão disponibilizadas através de canais digitais, por push, ou por banners, ou ainda por meio de comunicação como SMS e e-mail. Mais uma vez, dá pra gente falar aqui que o nosso requisito 01 aqui é um requisito muito importante. Gente, eu vou até colocar uma bolinha vermelha aqui, por tudo que nós vimos até então, né? Nós só falamos de integração até agora. Bom, vamos às premissas que nós temos aqui no nosso case. A primeira, o sistema de consórcio encontra-se em mainframe. Legal, ó. De novo, nós temos integração. Tá fazendo ainda mais sentido a gente manter ali, em vermelho, o nosso requisito 01 ali, né? O sistema de financiamento de veículos expõe web services em SOAP, que suportam atualmente 10 TPS. Olha aí, nós temos um problema logo de cara aqui a resolver, que é a quantidade de requisições simultâneas, né? Por segundo, TPS são transações por segundo, é o que é suportado aqui em uma plataforma antiga. Então, lá no nosso requisito de integrabilidade, nós precisamos considerar que ele precisa suportar SOAP e suportar 10 TPS, né? TPS nessa integração aqui, tá? Acho que é legal até a gente colocar ela aqui, porque é nessa relação aqui do SOAP, né? Bem, o que mais? Nós temos aqui, uma oferta é uma proposta do banco para o cliente, de algum produto ou serviço que possa ser contratado com as melhores condições dependendo do seu perfil. Então, eu preciso pegar informações lá do meu banco e avaliar o perfil dele. Mais uma vez, a gente tem aí integrabilidade sendo colocada aqui no nosso case. A geolocalização capturada em nossos canais digitais são realizadas a partir de uma parceria de TI que utiliza serviços da AWS. Então, sabemos que nós temos aqui serviços de TI da AWS. Um ponto que nós não colocamos aqui é o segundo requisito, performance, tá? Por hora, eu colocaria ele aqui como amarelinho, não é o nosso mais importante. Diria que é o 02 aqui. Performance. Tá? Um requisito bem importante. A gente falou aqui de velocidade, suportar 10 TPS, né? O que mais? Estamos chegando ao final aqui. Temos aqui mais um requisito, que é como a dados sensíveis é importante as camadas de segurança e fraude fazerem parte da jornada de captura. Então, nós temos aqui um outro pontinho importante, um outro requisito muito importante. E eu diria que esse também é um vermelho, né? Imagina, a gente pode ter um risco financeiro animal aqui. Então, eu diria que segurança aqui é um requisito muito importante. Em geral, né? Para aplicações financeiras, segurança acaba sendo um requisito muito alto, tá? Legal. Daí, nós temos aqui uma questão relacionada à previsão de consumo de mais de mil TPS. Então, eu estou imaginando que aqui é para a ponta, né? Nós teremos mil TPS ali. De repente, na navegação dos serviços que nós temos digital, né? Não necessariamente a contratação. Que lá em cima, né? Nós tínhamos um outro carinha aqui que era de 10 TPS, mas já era aqui, né? Para a parte do financiamento, tá? Acaba sendo até um problema, né? Imagina que 10% desses mil resolvem fazer um financiamento. Nós teríamos aqui 100 de TPS. É lógico que esses 100 dificilmente estariam exatamente no mesmo segundo, né? É muito difícil isso acontecer. Beleza. Nós temos aqui, por fim, mais um ponto de integrabilidade, agora com o sistema Salesforce. Então, deu para perceber que aqui nós temos alguns requisitos, né? Bem interessantes. E são só esses três que são mencionados no nosso description ali, né? Do nosso desafio. A gente não está falando aqui de time to market, né? Não tem o prazo para entrega. A gente não está falando aqui de proximidade tecnológica. Quais são as tecnologias que eu preciso respeitar aqui para desenhar a minha solução. A gente tem um leve cheiro aqui de stack tecnológica, né? A gente viu falar ali que temos a AWS. Então, eu diria que aqui nós temos mais um requisito, tá? Que seria o nosso requisito 4 aqui. Stack tecnológica. Eu diria que aqui nós temos principalmente a AWS, tá? Como um dos requisitos aí de stack tecnológica. Nós temos aqui também sales source. Sabemos que nós vamos precisar integrar com ele. E temos também um ambiente aqui mainframe. Então, é o que nós sabemos que nós temos aqui na nossa solução que nós precisaremos considerar. Eu diria que esses dois requisitos são os mais críticos, né? Que a gente pode ter perda financeira em função deles não serem atendidos. E o de performance, porque também vai inviabilizar o meu negócio. Eu não vou ter o atendimento no time que eu gostaria, né? Se eu não tiver a performance sendo atendida. E aqui, então, o nosso maior desafio de todos é a questão da integração, a integrabilidade. Esse é o ponto mais crítico da nossa solução. É que, então, este aqui é o desenho feito em Draw.io. E esta solução tem como base estes requisitos que nós levantamos no conteúdo passado. Principalmente a parte de integrabilidade, tá? Que é bem crítica para a nossa solução. Ela se integra com muitas coisas. Então, vamos lá. Eu vou explicar esse desenho no detalhe para você. Então, nós temos aqui o nosso usuário. que tem o seu device aqui, seja um celular, seja um seu computador. Aqui eu não estou entrando no nível de detalhe da nossa solução. Falando até da linguagem de programação, a gente precisaria fazer um levantamento de requisitos mais detalhado, né? Para identificar ali o que a nossa equipe consegue produzir, né? Com que linguagem de programação ela conseguiria produzir, tá bom? Nós estamos adotando aqui o modelo de micro componentes. Ou seja, a gente está falando aqui de micro frontes, de BFFs, de APIs, né? De micro serviços, de micro databases, tá? Então, de micro componentes em geral, incluindo micro services, logicamente, tá? E aí, nós estamos falando, tá? Que a partir da interface do nosso usuário aqui, nós temos um showroom, tá? Onde, de repente, o nosso usuário está navegando, né? Passeando por ali, vendo ofertas de veículos. E com base nessas ofertas de veículos, a gente vai alimentando aqui um micro serviço oculto, né? Ele vai sendo requisitado. Por isso que ele está traçadinho aqui, né? Ele não é um micro serviço que traz alguma coisa definitiva ali para a tela. Mas ele vai populando a nossa base aqui de navegação, tá? Então, eu vou tendo um histórico de navegação falando aqui as coisas que o nosso usuário viu, né? O tempo que ele ficou parado, de repente, em uma oferta e por aí vai. Daí, nós temos aqui uma API, essa sim, que obtém ofertas aqui para o nosso usuário, tá? Então, é aquele conceito de Near Real Time, né? À medida que eu vou navegando, já vai aparecendo ofertas para ele aqui, de repente, em formato de banner. Talvez, né? Aqui, a gente dispare também algum tipo de push para ele, né? Dentro da própria aplicação, tá? Então, a gente pode ter isso aqui funcionando integrado, né? Eu vou mandando informações para cá. E de tempos em tempos, eu posso obter informações aqui de ofertas para ir mostrando para o nosso usuário. Deixar a tela escura e mostrar no cantinho, olha, quer fazer um financiamento, né? Quer fazer um consórcio. E essa tomada de decisão, ela não vai acontecer, né? Se vai ser um consórcio ou um financiamento, diretamente aqui não, tá? A gente tem aqui uma engine, que é um microbat, né? Um batzinho aqui. E esse microbat aqui, ele tem integração tanto com uma base aqui de ofertas, que ele vai criando, tá? Quanto nessa base aqui de histórico de navegação. Ele também poderia ter aqui uma certa inteligência, tá? E poderia estar acoplado até mesmo a dados históricos do nosso cliente dentro do banco, tá? Aqui a gente poderia ter um universo aí de integrações acontecendo por essa engine, beleza? De fato, aqui ela vai popular a nossa base de ofertas com base na navegação do nosso usuário. Daí nós temos aqui um outro microbat que faz o envio das ofertas, né? Então, ele vai obter as ofertas aqui nessa base, que foi gerada por essa engine aqui. E vai mandar aqui para o nosso device do nosso usuário aqui, tá bom? Ou seja, ali, push, e-mail e etc. E depois a gente vai ter ali a inteligência, né? De abrir o meu e-mail, alguma coisa assim acontecendo e populando aqui esse histórico de navegação. Inclusive do nosso, do e-mail, né? Do nosso usuário final ali, beleza? Bem, então aqui nós já temos toda essa parte de integração, né? E inteligência aqui de captura de informações da navegação do nosso usuário. E também aqui o registro das ofertas, né? Tanto das ofertas enviadas. E nós vamos ter aqui também o registro do que ele aceitou. Que vem dessa setinha vermelha aqui, tá? A gente já vai falar dela já. Desse microbat aqui de integração. Daí nós temos, né? Com base, de repente, em uma oferta que apareceu aqui em um banner, ou no e-mail, ou no SMS, o nosso usuário navegando para um outro site aqui, que seria aqui o de consórcio ou o de financiamento. Vai depender do que eu mandei para ele, né? E de onde ele clicou. Então vai um link para ele ali. Talvez em alguns casos de financiamento ou consórcio. Ou então, em alguns casos só de consórcio, outros só de financiamento. Com base, né? No que o nosso cliente tem ali de histórico. Bem, daí nós temos aqui ambos os micro front-ends, tá? Com BFFs. Os dois aqui utilizam o micro componente aqui de back-end, tá? E eu fiz questão de colocar aqui que nós temos uma engine de retry, tá? Essa engine de retry, ela se faz necessária, né? Não só para tentar várias vezes aqui a conexão com o service bus, né? Caso ele fale, eu tento de novo e de novo. Tem uma quantidade de tentativas, né? Caso eu não consiga, aí sim eu dou uma exceção. Mas eu tenho um tratamento aqui, tá? Como também um tratamento de vazão. Lembra que a gente falou de 10 TPSs, que é o meu suporte aqui? Daqui para cá, que a gente tem um SOAP, né? Que não estava bem claro para onde ele ia, né? Mas a gente tinha um SOAP aqui. E aqui nós temos uma integração que vai direto com o mainframe. E a gente está imaginando que o melhor aqui também, né? Seria utilizar um service bus. Tem muitas tecnologias que fazem esse tipo de conexão com o mainframe, tá? E tipicamente são barramentos de serviço. Barramentos mais antigos, mais robustos, tá? E aí nós temos aqui uma engine, tá? Que vai fazer a integração com o Salesforce, tá? Essa engine, que faz a integração com o Salesforce, ela obtém informações aqui de navegação. Ou seja, quando o nosso usuário clicou em algum tipo de oferta, né? Navegou ali no showroom, obteve essas informações. Ou navegou lá nas páginas de consórcio ou de financiamento, tá tudo aqui, né? E ele também tem integração aqui com a nossa base de ofertas. Então ele tem toda essa integração e ele manda os dados aqui para o Salesforce. Observe que aqui nós temos uma solução que tem muitas integrações, né? E é por isso que a gente optou aqui por micro-componentes. Não só temos muitas integrações, né? Acontecendo de todos os lados aqui, como temos portais aqui que precisam ser de certa maneira independentes, né? Por quê? Talvez aqui o meu financiamento, que tem um link aqui que suporte 10 TPS, se ele ficar fora do ar, eu não posso comprometer a partir do consórcio. Que de repente pode ser uma outra oferta que tem um volume tão grande quanto, tá? E esse aqui vai passar direto aqui por um service bus que vai bater lá no nosso mainframe. Então esse assincronismo entre as coisas é importante para manter a nossa solução, né? Atendendo aqueles mil TPS que nós tínhamos também como requisito. E para fecharmos, faltou falar aqui das tecnologias que nós usamos, né? Aqui no nosso banco de histórico nós utilizamos um MongoDB, que é ali para consistência eventual, né? E nós temos ele funcionando como um banco de documentos para suportar muito insert, né? De forma bem rápida. Já o nosso banco de ofertas, nós utilizamos um SQL aqui, né? O MySQL, que é um banco relacional, tá? E por que nós optamos por um relacional? Porque aqui vai ser mais fácil fazermos toda a lógica, tanto de busca como também de identificação ali de universo de dados para tomada de decisão ali de enviar um SMS, um e-mail e por aí vai. E o que eu recomendaria que nós fizéssemos de diferente nesse desenho? Nós falamos que ele teria aqui a integração com a AWS, né? Informações aqui da AWS. E o que de cara nós podemos fazer para melhorar este desenho? Bem, antes de mais nada, conhecer um pouquinho mais dos requisitos de arquitetura, tá? Entender ali as tecnologias que os nossos times desenvolvem, tá? Para trazer uma proximidade tecnológica. Isso é bem importante. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um time que domina a .NET, né? Talvez o nosso database aqui não fosse MySQL. Ou talvez fosse, tá? Vai depender da proximidade tecnológica que nós temos. Estamos falando de um banco, provavelmente ele tem licenças e parcerias com outros databases aqui da Microsoft, da Oracle. Então, seria importante entender o que nós temos para definir melhor aqui qual seria o database que nós utilizaríamos, tudo bem? Eu faria o mesmo aqui, tá? A gente poderia olhar e identificar se faria sentido trabalharmos realmente com MongoDB ou se a nossa companhia, de repente, tem ali um Cosmos DB ou qualquer outra tecnologia, tá? Já como serviço, né? Enfim, seria bem interessante. Um outro ponto é que nós poderíamos avaliar aqui dentro da AWS, uma vez que nós falamos que íamos utilizar aqui geolocalização dentro da AWS, de utilizar talvez aqui serverless, mas precisaria avaliar, né? Se o serverless, principalmente para essa parte aqui de front-end e de BFF, né? Se ela seria uma opção, se a gente não teria restrições aqui quanto a trabalhar com serverless, né? Uma vez que a gente tem ali uma alta escalabilidade e o problema de performance também resolvido. Já para os nossos batches, eu não recomendaria trabalhar com serverless, tá? Eu recomendaria, sim, trabalhar aqui com containers. Seria uma ótima aqui, principalmente para garantir a alta disponibilidade, que foi um requisito que nós não trabalhamos nesse case. Não havia em nenhum momento falando, olha, precisa de disponibilidade 24 por 7. E, tipicamente, para uma operação como essa, no mínimo, 8 por 7, né? Ou 8 por 5 nós temos, né? Que é bem comum as pessoas fazerem financiamento, simulação de financiamento, até nas finais de semana, né? Então, em horário comercial é bem comum. E eu diria que aqui um 24 por 7 até se encaixaria bem, né? Porque é bem comum as pessoas também no final de semana, à noite, ali, fazerem simulações, né? De repente, vê uma propaganda em algum lugar e vai lá fazer uma simulação de um veículo, de um consórcio, né? De um veículo ou de um financiamento. Bem, outros pontos é que nós poderíamos ter colocado mais informações e até mesmo aqui nesse microbat, que tem uma certa inteligência, talvez aqui fizesse sentido o uso de Python e de algumas bibliotecas de inteligência artificial, né? Talvez até mesmo o link dela, com uma inteligência já de mercado, né? Trazer aqui para dentro, para ajudar nessa escolha, tá? Faria sentido também. Seria mais uma coisa que a gente poderia acrescentar aqui. Bem, outro ponto. Todas essas integrações que nós temos, em nenhuma delas nós utilizamos, né? Um retry como nós colocamos aqui, né? Essa engine de retry nós colocamos somente aqui, com o Service Bus, que é uma tecnologia mais legada, mas toda essa conexão aqui também pode falhar, tá? E aí é interessante que a gente tenha também retrys aqui. E por último, mas não menos importante, nós tínhamos um ponto muito forte aqui, que era o de segurança. Lembra? Nós tínhamos um requisito aqui, falando que segurança era vermelhinho, né? Então, aqui seria interessante também termos aqui, tá? Um ferramental de segurança, tá? Principalmente entre essa camada de front aqui e a de back-end, né? Tudo bem que nesse desenho faria sentido ela estar aqui, tá? Ela estar literalmente nesse ponto aqui, fazendo essa integração aqui entre o nosso device, né? Do nosso usuário e o nosso back-end aqui, né? Então, nós teríamos um carinha aqui de segurança no meio, um Cloudflare, né? Um Akamai, entre outras ferramentas. E para fecharmos, nós colocamos aqui um Service Bus, tá? E seria muito interessante se nós detalhássemos, né? Qual é esse Service Bus que nós iríamos utilizar aqui, né? Qual seria o Service Bus que faria mais sentido? Qual teria a maior proximidade tecnológica e o melhor suporte, tanto para conversar ali com o mainframe, como para conversar com o Sales Source, né? Que nós temos aqui embaixo, essa setinha aqui também, utilizando o Service Bus, né? Para falar ali com o Sales Source. Então, esses aqui seriam os pontos que eu acredito que seriam muito importantes que nós reavaliássemos. Logicamente, seria necessário fazer um levantamento de requisitos mais detalhado para chegar a essas conclusões. Bacana? E não esqueça de deixar um joinha, um like para a gente, caso você tenha gostado desse conteúdo. Porque dessa forma, certamente, o algoritmo vai recomendar mais e mais conteúdos nossos para você. Bacana, Ark? Eu vou ficando por aqui. Um super abraço, até a próxima. E aí Obrigado.